Música Hoje nós vamos conversar, bater um papo com Mayra Rodrigues, a terceira prenda aqui do Rio Grande do Sul que veio visitar o Parque da Harmonia no acampamento. O que você está achando? Está gostando da festa, Mayra? Eu sou suspeita para falar porque eu sou de Porto Alegre, sou representante de Porto Alegre aqui na gestão estadual e o Harmonia é minha casa, desde pequena minha entidade acampa aqui, âmbito regional também acampei aqui então eu adoro, sou suspeita e eu acho que a tradição gaúcha se faz no meio da cidade, é a estância no meio da cidade, então eu gosto bastante. Desde pequena tu acompanha, dá para perceber o crescimento deste acampamento, não te assusta um pouco? Assusta, assusta um pouquinho porque eu era da época que cada CTG era uma fazendinha e aí o espaço foi se reduzindo, mas em contrapartida mais amigos tradicionalistas puderam se acampar aqui então o espaço reduz, mas a gente aperta um pouquinho para caber mais gente e se fazer mais tradição gaúcha. A curiosidade muitas vezes de quem está em casa é por que chegar a ser prenda? Por que você quis isso, Mayra? Bom, acho que ser prenda não é simplesmente um título para mim, é uma profissão de fé, é uma vocação. Representar o Rio Grande do Sul para mim é a maior honra que eu já pude sonhar na minha vida é representar um estado que tem na sua história, na sua geografia, no seu folclore a fibra de um homem campesino, de uma mulher campesina que lutou para ser brasileiro que lutou pelo seu espaço no Pampa. Então representar essa gente para mim é a maior dádiva que Deus poderia ter nos dado e diz a música famosa agora da nossa ciranda que ser prenda para a gente é mais que um presente, é um regalo de Deus e para mim essa máxima é válida. E é árduo chegar até aí, conquistar esse título? É árduo. Não vou te dizer que não é difícil, são três anos de trabalho, de preparação para apenas alguns minutos de prova, prova escrita, prova amostra, resistência da prenda para enfrentar todos os projetos, eventos, mas o resultado, e não digo o resultado do título mas o resultado no fim do trabalho, saber que tu fez um trabalho pelo teu estado, pela tua região que tu representou bem a mulher gaúcha, é a nossa maior dádiva, o nosso maior presente e é a nossa retribuição, digamos assim. Quando você comentou em provas escritas, o que cai nessas provas escritas? Nós temos a nossa bibliografia indicada, que são aproximadamente uns 50 livros são questões de geografia separadas, em geografia, história, tradição e folclore que vem exatamente dessas três matérias, geografia do nosso Rio Grande do Sul, história e tradição e folclore que é mais aberto, porque é tudo aquilo que é do nosso povo gaúcho tanto envolve música, lendas, culinária, tudo o que diz respeito à formação, à gênese do povo gaúcho então é bem abrangente Você tem que saber cozinhar, tem que saber tocar alguma coisa, cantar? Nós devemos tocar, declamar ou cantar em um dos quesitos Eu optei por declamar, porque cantar realmente não é a minha vocação e tocar eu não tive todo esse dom Eu declamo, mas nós tivemos prendas que declamaram, tocaram, cantaram belamente Inclusive uma das meninas tocou gaita Não é um concurso, é uma ciranda cultural, um festival de exposição dos melhores talentos das regiões do que a mulher gaúcha tem de melhor a oferecer É um festival da mulher gaúcha realmente de comemoração do crescimento intelectual e social da nossa mulher Muito obrigada, Mária, pela sua participação E ficamos aqui com a terceira prenda do Rio Grande do Sul Não saia daí que tem mais informações Mária, 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 Mária Mária, Mária